Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Então baixe já o OneFootball pra você receber e ter todas as notícias, transferências, tudo o que acontece no mundo da bola, poder acompanhar ligas europeias, o campeonato alemão, de graça. Então o link está na descrição do vídeo, você faz o download e tem aí tudo na palma da sua mão com o seu celular, com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo? O Flamengo venceu o Botafogo por 1x0. Vamos passar por alguns aspectos aqui do jogo, tirar algumas questões um pouquinho mais táticas sobre o jogo, falar sobre, na minha opinião, a melhor tática do Flamengo, qual foi a melhor tática do Flamengo pra essa vitória sobre o Botafogo e naturalmente também vamos passar, óbvio, pela fala do Rodrigo Caio. A fala do Rodrigo Caio acaba se tornando a... o Rodrigo Caio jogou muito bem a partida, mas foi a melhor jogada, a melhor jogada do Rodrigo Caio foi após o jogo, muito necessário. Apesar de parecer ser um tanto que óbvio, eu acho que em alguns nichos, entre esses do futebol, é necessário falar o óbvio. Então foi muito importante ele ter falado, a gente vai passar um pouquinho por isso. Vamos primeiro falar sobre o Flamengo, dentro do jogo, que já abre o placar, junto com o Matheus Gonçalves, com menos de 30 segundos, já abre o placar. E quando o Matheus Gonçalves fez ali a interceptação do passe, foi pra dentro do Carly, no momento que ele começa a ir pra dentro do Carly, e o Carly vai correndo pra trás ali com medo, né, não vai disputar na corrida com o garoto, não vai se expor ao ridículo, que ele certamente ia ser driblado com facilidade, eu falei assim, isso vai dar bom, hein, porque ele vai entrar na área, entrando na área, um possível pênalti poderia vir a surgir, e aí mais do que isso, né, o Matheus Gonçalves, ele já tira rápido e já bate, abre o placar e dá os números finais, né, a vitória ali do Flamengo, sobre o Botafogo, com o gol dele, do Matheus Gonçalves, vai mostrando ali ter estrela, vai mostrando ter personalidade, só faltou dar uma gerada ali de pulso, né, Matheus, mas fez um jogo muito importante do Flamengo, um jogo agressivo. Ah, em alguns momentos, hein, William, eu achei que ele poderia ter rolado ali pro Cebolinha, ou ele tentou ali, de perna direita, deu uma exagerada, isso aí é da idade, beleza? Isso é da idade. Essa personalidade que ele tem demonstrado, isso não faz parte da idade, não, isso aí é muito acima, mas esses erros fazem tudo parte da idade, e conforme ele vai ganhando mais experiência, mais rodagem, ele vai podando as melhores, sempre tomar as melhores decisões dentro do campo, isso faz parte da evolução do atleta. O Flamengo, que teve ali o Matheus Gonçalves trabalhando por dentro, caindo um pouco pelo lado esquerdo, como vocês veem ali também, o Everton, Cebolinha também, ali pelo lado esquerdo, marcando ali o Piazon, e eu acho que isso foi uma tônica importante do jogo, isso foi muito importante pro jogo. É claro que o Flamengo, ele não ganha, na minha opinião, ele não ganha o Botafogo pela sua ideia tática, mirabolante, pela sua formação, obviamente que passou por uma questão comportamental. A melhor tática que esse time do Flamengo apresentou durante os 90 minutos foi uma questão comportamental. O Flamengo não se sentiu indiferente a um jogo, não se sentiu indiferente a um clássico, o Flamengo quis algo, o Flamengo buscou o comportamento dos jogadores do Flamengo, fizeram com que o Flamengo vencesse, fizeram com que a atuação do Flamengo fosse suficientemente competitiva, apesar de vários problemas e equívocos que o time coletivo titular apresenta. É natural que esse time alternativo também vai apresentar, mas mesmo assim eles conseguissem vencer, estavam presentes em cada dividida, estavam disputando cada bola, estavam disputando cada segunda bola, e tinha, obviamente, uma estratégia ali colaborativa pra cada jogador. E tinha, e na minha opinião, por exemplo, o Everton Cebolinha, talvez o Everton Cebolinha, ele não ganhe o holofote nessa partida, porque individualmente ali com a bola é poucas oportunidades, poucos dribles desconcertantes, poucas jogadas de efeito, então, naturalmente, o torcedor, quando vai analisar o Everton Cebolinha, não vai falar, pô, mas ele fez um jogo, né, como se fala, aquele jogo invisível de colaboração defensiva, de equilíbrio, um jogo tático, muito importante, na minha opinião, mas muito importante. Primeiro, como a gente vê nessa imagem, né, que a gente tava mostrando, a linha com três jogadores ali atrás, é desse frame até engraçado, porque já começa a movimentação do braço aqui do Rodrigo Caio, do zagueiro ali pelo lado esquerdo, porque é o Cleiton, o Cleiton não tá ali na linha, aí ele dá uma chamada, o cara faz parte, isso aí, jogador experiente tem que fazer isso mesmo, às vezes o garoto, ainda mais que não tá na sua posição de origem, ele jogou como lateral esquerdo, tá, galera? Tinham três zagueiros do Flamengo em campo? Tinha, mas só que eles não estavam fazendo, ele não tava fazendo função de terceiro zagueiro, ele tava fazendo a função ali, praticamente, lateral esquerdo, beleza? Então, tava ali chamando, e o Everton, Cebolinha ali com o Piazon, o Matheus Gonçalves também ajudando. E aqui nessa imagem também fica claro, lá, os quatro jogadores, e o Everton, Cebolinha, olha porque o Everton tá ali, porque ele tava pegando o Piazon, o Botafogo, ele sai muito pelo lado direito, tem muita inversão, então é muito importante esse movimento, do Cebolinha pelo lado esquerdo, e do Marinho pelo lado direito, o Cebolinha fez até bem mais, do que o Marinho, esse movimento, quando a gente compara de ambos, isso é muito importante, então, esse trabalho, e essa doação que o Cebolinha teve defensiva, até, o Cebolinha foi melhor sem a bola, do que com a bola, digamos assim, foi muito importante pra esse equilíbrio, o Botafogo sai muito pelos lados, principalmente em bola invertida, e saída na estrutura pelo lado direito, como aqui, por exemplo, era uma intenção de saída de bola, aí o Matheus Gonçalves já apertou lá, o Igor Jesus já desceu, ali no Gabriel, e o Cebolinha, olha lá, o Cebolinha, já grudou mais uma vez no Piazon, e isso gera muita dificuldade pro Botafogo, muita dificuldade pro Botafogo, então, e aí gerou aquela curiosidade, né? Se fosse o último titulado do Flamengo, quem ia fazer esse movimento? Vamos falar o português claro aqui, o Arrascaeta não ia fazer, não ia, o Gerson ia precisar ser deslocado, né, pra fazer movimento pro campo, aí abre um buraco no meio, sabe quem ia se fazer? O Ayrton Lucas, ele ia deslocar lá da última linha, ia ficar fazendo várias caças, a linha não ia ficar sustentável, como a gente vê isso? Vamos falar a verdade, a gente não vê isso? Ia acontecer isso, porque o comportamento, ele é um pouquinho diferente, né, porque tem muitas restrições, né, o time titular tem muitas restrições, e aí o Flamengo no segundo tempo muda um pouquinho, fica ali, deficiando, pô, não tem a bola, óbvio que não vai ter, meu camarada, nem no time titular tem retenção de bola, não vai com esse time, um bando de garotos, que tem até no segundo tempo, jogadores mais experientes, saem e tal, então é natural, aí fica aquele sufoco, mas eu acho que dentro da realidade deles, muito positivo. e aí vem o que é o que é a minha opinião mais positiva de todos, que é o Rodrigo Caio, que fez um belíssimo jogo, foi muito bom, competente do Pabllo também foi muito bem, mas ele tá acima, né, o Rodrigo Caio, é desafiando de um nível muito alto, e relembrando aqui, né, o Rodrigo Caio fala, abre aspas, só a qualidade não adianta, se a gente não correr, se a gente não se dedicar, a gente não alcança os nossos objetivos, então que a gente possa entrar dessa forma. É um cara extremamente experiente, influente, líder do elenco, do Flamengo, fazer a parte, né, Mejorativamente como é conhecido. A panela do Flamengo. Todos esses anos ele faz parte. Então não é um qualquer um dentro do elenco. Ele jogou com pessoas. Com companheiros ali que se dedicaram. Então ele viu. Se ele não tivesse jogado. Ele não ia falar isso. Ele não ia passar recado. Então naturalmente ele acaba passando um recado. Para os seus companheiros. Ele acaba passando um recado para os jogadores. Ele acaba fazendo. Ele acaba fazendo o papel do Marcos Braz. Ele acaba fazendo o papel da gestão. Que é de cobrar. Então foi legal essa proatividade dele. Foi muito legal o que ele falou. Agora o recado para mim. Ele passa. Ele transcende. Recado. Rodrigo Caio. Seus companheiros. Para mim o recado do Rodrigo Caio vai para o torcedor. O recado do Rodrigo Caio vai para você. Para você que não quer enxergar o óbvio. Para você que vai muito na onda de muitos influencers. De muitas pessoas que formam opinião. Que vai para uma opinião populista. Que é sempre. Vamos mirar naquele cara ali. Que é muito mais fácil. Vou ganhar like se eu ficar falando mal só daquele cara. Aí eles vão falar. Aí o torcedor acaba embarcando. Ingenuamente ele acaba embarcando. Então ele acaba indo mais para o torcedor que não quer enxergar que. Futebol é comportamento. Que o futebol também é. Né. O cara precisa se doar. Não adianta ser o melhor do mundo com a bola no pé. Ter o melhor técnico do mundo. Ter a melhor tática do mundo. Se ele não se doar. Futebol ele é humano. Então vai muito para você que infelizmente resiste. Resiste ao óbvio. Resiste a não querer enxergar. Ou de que vai você que infelizmente vai ingenuamente. Né. Pelo discurso de alguns colegas da imprensa. De alguns youtubers. E vocês podem ter certeza no que eu estou falando. Se o torcedor do Flamengo começar a abrir o olho dele. E começar a avaliar os problemas. Começar a avaliar uma questão comportamental. Começar a cobrar. Essas mesmas pessoas. Essas mesmas pessoas. Que ficam formando uma opinião completamente desassociada. Com a realidade muitas vezes. Elas vão na onda do torcedor. Porque no final vocês vão ver que eles não tem personalidade. Eles só falam aquilo que vocês querem ouvir. Então se vocês começarem. A induzir nessas pessoas. A falar. Olha. O jogador também erra hein. Olha. O planejamento não está legal hein. Olha. Não é só o técnico não hein. Eu estou achando que se começar a mudar. Vocês vão ver que eles também vão mudar. Magicamente. E aí vocês vão descobrir que é tudo uma enorme farsa. E vai tudo de acordo com aquilo que no final o torcedor quer ouvir. Assim é muito fácil. Forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.